Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vídeo de escalação pré-jogo em um dos jogos que eu sinto que nunca a escalação do Atlético foi tão difícil de acertar, gente. Tanto em questão de apuração, tanto em questão de palpite, a impressão que eu tenho é que realmente o técnico Lúcio Gonzalez não entendeu ainda o que ele vai fazer pra esse confronto contra a equipe do Fluminense. Se abriu no campinho, eu voltei aqui porque eu acho que tem um ponto importante pra falar antes de entender qual vai ser a escalação do Atlético, né? Que é a estratégia pro jogo. Eu acho que o Atlético tem que repensar muito se essa estratégia retraída de jogar em bloco baixo é realmente a estratégia que vai levar a gente a algum lugar. Porque se você for parar pra pensar, o último jogo do Fluminense em casa contra o Cruzeiro, beleza, o Fluminense ganhou, mas foi um jogo que o Fluminense, pô, se salvou ali não sei como. Então, assim, esperar as transições que o Fluminense vai oferecer, eu acho que pode ser muito pouco pra tudo que o Atlético pode conseguir se tiver uma postura um pouco mais ofensiva, tiver uma postura um pouco mais propositiva. Não é pra ser full ataque como, por exemplo, foi o Flamengo no final de semana contra o Fluminense. Mas um Atlético agressivo igual foram os 20 minutos finais do primeiro tempo contra o Corinthians. Um Atlético tendo a bola, um Atlético em alguns momentos tendo até o controle do jogo. Porque se você for pegar o recorte até agora do trabalho, do lute, o Atlético, ele teve o seu melhor momento claramente naquele contexto, naquele cenário, naquele momento. Então, eu acho que, assim, se tem um exemplo pra repetir, é aquele. Ter a bola, não avançar todo mundo, tentar sempre se aproximar pra você ter menos jogadores no bloco ofensivo pra você não oferecer transição. Então, acho que esse é um ponto de reflexão importante que a gente pode ter. Agora sim, vamos pra escalação. Vou ter aqui a estrutura que deve ser mantida e a gente começa no gol. com uma informação, tá? O Mikael deve ser o goleiro titular, nada deve mudar nesse sentido, mas existem pessoas internamente no Atlético com a teoria que o Mikael está menos pronto que o Léo Link. Que o Léo viveu uma má fase, mas o Mikael, ele está menos pronto. Eu ainda acredito que o Mikael continue titular, e se eu fosse o técnico, eu manteria o Mikael titular. Mas existe essa ala defensora do Léo Link, beleza? Na zaga, retorno... Retorno não, né? Tiago Heleno jogou o último jogo. Tiago Heleno vai pro jogo. Sem muita dúvida que, nessa posição de zagueiro central da sobra, eu tô curioso pra saber qual vai ser o centroavante que o Tiago vai duelar. Se vai ser o Germancano ou o Cauã Elias. Assim, o Atlético precisa jogar em bloco baixo. Se a gente sobe o nosso bloco pra botar o Tiago disputando com o Cauã Elias, esquece. E, cara, sempre muita atenção com os jogadores que vêm de trás do Fluminense, né? O Lima é um cara que sempre faz muito gol vindo de trás. Aí você tem o Ganso, que querendo ou não é perigoso. Aí você tem, pô, jogadores como o próprio Arias. Então, assim, o controle da defesa, ele precisa ser, pô... Entendendo que mesmo com o Mano Menezes como técnico, entendendo que mesmo com o Mano como pensador do jogo do Fluminense, é um time que tem esse repertório ofensivo. Aí, na zaga pela direita, eu acredito que o Kaique Rocha volte. Eu ainda acho que o Kaique Rocha, na perspectiva da comissão técnica, é esse cara titular. E acho que existe uma dúvida aqui entre Beleza e Gamarra. A tendência é até que jogue o Beleza. Porque o Gamarra foi muito mal no último jogo. Mas, assim, vou até botar... Vou ser justo aqui, vou botar Kaique e Beleza também, que pode acontecer. Mas entre Gamarra e Kaique, eu acho que ele vai de Kaique. Eu acho que ele vai de Kaique. Não sei se é o que eu faria. Não sei nem se eu iria com o Beleza. Eu acho que se for pra fazer uma aposta, cara, eu iria no Arthur Dias. Eu acho o Arthur Dias melhor que o Beleza. Eu acho o Arthur Dias melhor do que o Marcão. Eu acho uma aposta arriscada, o Beleza. Se bem que a nossa zaga também não oferece garantia de absolutamente nada, né? Então, Kaique, Beleza e o Gamarra é o famoso tanto faz, portanto fez. Muita insegurança no nosso sistema defensivo depois de um jogo que a gente toma cinco gols, né? Normal. No meio campo, sem muita dúvida aqui na volância. Eric por um lado, Gabriel pelo outro. O Eric foi um pouco melhor contra o Corinthians, né? Eu acho que a gente não pode se condicionar pelo gol pra falar que o Eric teve uma atuação muito melhor. O Gabriel, enquanto o Atlético conseguiu competir, foi bem, mas depois teve uma queda substancial. Eu, o Thiago, gostaria de ver o Bruno Praxedes nesse time titular como esse volante. Acho que qualificaria a saída de bola sem o Fernandinho. Acho que é um jogador que tá com fome, tá com pegada. Acho que é um jogador que também tem alguma capacidade ofensiva de tirar um coelho da cartola, pisar na área. Eu pensaria no Bruno Praxedes, mas a tendência é que seja Gabriel e Eric. Pelas alas. Aí eu acho que, porra, as decisões do Lúcio. Aqui o Lúcio não pode errar, cara. Aqui o Lúcio não pode errar. Pô, abrir mão do coelho pra ter o Madison. Ah, mas você vai mudar o coelho de posição mesmo assim, cara. A gente tem a opção de ter dois alas fortes com o Madison e com o Esquivel. A gente vai de Fernando e com o Qued e com o Esquivel. A gente vai de Fernando e Madison. Ah, não sei, mano. Eu não gosto dessas escolhas do Lúcio, não, assim. Acho que o Esquivel tem que ser titular de qualquer jeito. É muito mais criativo que o Fernando. Tem muito mais soluções que o Fernando. No último jogo, inclusive, deu uma assistência. E a gente ainda vai enfrentar um time que sofre, sofre muito com os cruzamentos. O Esquivel é um bom cruzador. Ainda mais se você botar ele com mais presença ofensiva. Não gostaria de ver a gente perdendo o Esquivel, mas beleza. Mas, assim, o Coed voltando pra uma posição mais ofensiva pra gente ter o Madison ali. Assim, eu não gosto de ver o Madison com a camisa do Atlético. Acho um erro a gente insistir no Madison. Acho um equívoco muito grande a gente insistir no Madison. Aí, mais à frente. Nicão. Retorno de Nicão. E acho que a tendência é que o Nicão seja titular até o fim da temporada. Se continuar entregando o mínimo de poder de fogo que o Atlético não tem. Acho que também não tem muito como tirar o Nicão. Acho que é uma escolha meio que óbvia, assim. Aí você tem Cuejo. Que muda de posição, né? Sai da ala direita pra virar um jogador que atua mais perto da área. Eu tenho alguma dúvida se pode ser bom ou pode ser ruim. Porque eu acho que o Cuejo mais perto da área condiciona mais ao Cuejo finalizar. E eu não acho que o Cuejo tenha que ser um finalizador. Eu acho que o Cuejo tenha que ser muito mais um jogador da assistência. Mas, ao mesmo tempo que ele tá mais perto da área, ele pode dar uma assistência também. Então, tá mais ou menos ali no meio termo. Eu sempre prefiro ver o Cuejo tentando botar um companheiro em boa condição do que finalizando a gol. O meu grande ponto é que o Cuejo jogando por dentro, ele perde um contra um por fora, né? Mas, assim, também acho que tenha alguma condição de atuar nessa função. É na frente, Pablo. Cara, eu queria muito ver o Emerson de titular, tá? Não vou omitir pra vocês, não. Eu queria ver muito o Emerson de titular no ataque. Pablo, Dior e o Maestriani. Um com 10 jogos sem fazer gol. Outro com 20 jogos sem fazer gol. Um com 30 jogos sem fazer gol. Assim, o ataque do Atlético não existe. Os atacantes do Atlético, eles basicamente não existem. Então, assim, escalação deve ser algo muito próximo a isso. Chance de, pô, o Cuejo na ala entrar uns apelion, praxedes no meio, enfim. Mas a base deve ser essa. Vamos ver o que o Lúcio vai aprontar ainda. Muitos pontos de interrogação nessa escalação. Ai, Thiago, qual escalação você faria? Vamos lá. Thiago. Cara, assim, eu sei que eu defendi sempre pro Gamarra. Mas, caralho, a partida do Gamarra contra o Corinthians foi muito ruim, cara. A partida do Gamarra contra o Corinthians foi uma tragédia. Isso faz eu repensar muito a minha preferência pelo Gamarra. Botaria essa linha aqui, defensiva. Coelho, Kaique, Thiago e Fernando. O que eu escalaria, tá? Gabriel e Praxedes. Nicão aberto pela direita. Esquivel aberto pela esquerda. Zappelli centralizado. E o nosso querido Emerson na frente. Ah, Thiago, mas esse time é muito pior. Eu vejo esse time com mais soluções ofensivas. Um time que não faz gol. Precisa ter soluções ofensivas do que o provável time do Lúcio Gonçalves. Eu acho que esse time, ele tem mais potencial de incomodar. Micael, Cuejo, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Fernando, Gabriel, Praxedes, Apelli, Esquivel como pontanicão. E o nosso querido Emerson. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis. Preocupado, bem preocupado por esse jogo. Estaremos no Maracanã amanhã. Estaremos no Maracanã. Valeu? Forte abraço. Tchau, tchau.